Olá a todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade tá especial. Tá especial porque tá lindo, tá recebendo uma convidada linda por dentro e por fora e que tem muita história pra contar e tem uma relação muito afetiva com a Itália. Estamos recebendo hoje a Rudialva Vigolo. Olá Rudialva, muito obrigada por ter estado aqui conosco hoje. Oi Aline, obrigada, eu que agradeço o convite, tô muito feliz em poder compartilhar um pouquinho do que foi a minha história com a Itália, enfim, com o concurso há 22 anos atrás. Nossa, 22 anos. 22 anos. Enfim, eu me mudei pra Farroupilha no ano de 2000, que fazem 20 anos e se falava muito do concurso, porque tinha uma importância, os concursos na década de 90, 2000, eles tiveram uma importância gigantesca, né? Assim como o teu. É verdade, eram mais evidentes, né? Eu acho que as pessoas assistiam mais, mais concursos aconteciam, talvez eles tivessem mais credibilidade, talvez, mas eles tinham uma importância diferente, né? Se falava em concurso de forma diferente. Eu acho que hoje as coisas perderam, perdeu um pouco o sentido, daqui a pouco, pra outros lados, né? Mas realmente os concursos, eles perderam um pouquinho, talvez não a importância, mas eles aparecem um pouco menos. Eles acontecem, mas aparecem menos. E o Miss Itália del mundo é esse? Nelo mundo. Miss Itália, Nelo mundo. Como é que era esse concurso? Como é que funcionava? Então, esse concurso participavam pessoas descendentes de italianos, então, todos os países que tinham imigração podiam participar. Pra participar, tinha que fazer uma comprovação com a tua árvore genealógica, eu tive que fazer com foto, mostrando quem era avô, quem era bisavô, e aí podia se inscrever. Mas aí o concurso aconteceu como é só no Brasil, cada país faz a sua eliminatória, fazia, né? Na época, agora não tem mais concurso. Então, em 98, aconteceu aqui no Brasil uma fase regional, uma fase do Estado, e depois uma fase nacional, que foi em Pato Branco, no Paraná. E como é que o concurso surgiu na tua vida? Então, na minha vida, eu fui participar do concurso Soberana de Farroupilha. Soberana de Farroupilha era a rainha da Fenaquive e a rainha do Entrago, fazia as duas festas. A dobradinha. E aí eu tava na escada, o meu concurso foi no Parque dos Pinheiros, eu tava na escada e a Dolores Magiani era a primeira dama naquele ano, e ela chegou pra mim, olhou e disse, eu vou te levar pra Itália pra um concurso. E aí eu olhei pra ela e pensei, tá, nem sei do que que ela tava falando. E aí eu até pensei, bah, eu pensava assim, como é que ela vai me levar pro concurso se eu nem ganhei, né? Eu nem vou ganhar esse aqui também. Porque quem não quer ganhar um concurso, quem não quer ser uma rainha, ser uma princesa, mas eu sempre tive pés no chão e eu sabia que é difícil, tinha outras meninas bonitas, inteligentes, e eu sempre soube que todo mundo é igual, né? Então ela falou pra mim na escada do Parque dos Pinheiros, lá do restaurante, que ela ia me levar pra Itália. E aí aconteceu o concurso e eu ganhei. E a partir do momento que eu ganhei, ela já chegou pra mim e disse, nós vamos participar do Miss Itália Nel Mundo. Eu não sabia o que que era. Eu até fiquei com vergonha porque eu só fiz um sorriso e pensei, tá, e realmente, aí começaram os preparativos pro Entrai, pra Fenaquive, que foi tudo em 1998, aconteceu o Entrai e também a Fenaquive, as duas festas. E ela começou a me preparar pro Miss Itália. E aí ela me inscreveu. Eu não tive muita oportunidade de dizer se eu queria participar ou não. Já. Ela disse que eu ia participar. E aí ela foi junto, ela, o pessoal da prefeitura na época, todo mundo me acompanhou. Aí fomos pra etapa regional, todo mundo, e todo mundo pra etapa do Estado, todo mundo pro Nacional. Então, a primeira etapa foi... Em Flores da Cunha. Em Flores da Cunha. Que era da região. Depois a gente foi... Classifiquei. Classifiquei. Três meninas classificavam, eu classifiquei. Aí eu pensei, meu Deus, que conquista. Fui pro Estado. No Estado tinha 30, passavam 10. Aí eu levei todo o CTG que eu dançava pra torcer pra mim, que tinha que ter torcida. Eu tava com muita vergonha. Porque eu pensei, eu vou perder. Todo mundo vai rir da minha cara. E aí vai tá todo mundo lá me olhando com pena de mim, né? Enfim, classifiquei entre as dez. E fui pra Pato Branco, no Paraná, que era a Nacional. E lá em Pato Branco... Ah, eu sabia também que eu não ia ganhar, né? Embora a Dolores, ela colocava muita esperança em mim, mas eu sabia que eu não ia ganhar. Mas eu sabia que as gurias gostavam de mim. Então eu tinha certeza que de Miss Simpatia eu ia ganhar. E aí chegou na hora da... Enfim, foram fazendo as seleções. E chegou na hora do resultado. Aí chamou Miss Simpatia e não chamaram eu. E aí eu pensei assim, ó, não é possível. Não é possível. Aí eu pensei, como não? Se elas falaram pra mim que elas iam votar em mim, eu tinha certeza que eu ia ganhar Miss Simpatia. E aí não ganhei. Aí deu o segundo lugar, nada. Deu o primeiro lugar, nada. E aí, primeira princesa, né? Segunda princesa, primeira princesa. Aí chegou na rainha e eu pensei, não é verdade. Eu não ganhei nada. Nada. Nem Miss Simpatia, né? Que eu queria Miss Simpatia. As apostas. E aí eu ganhei Miss Itália Brasil. E aí eu pensei, meu Deus. Eu chorei. Porque surreal, né? E foi a família, foi ônibus. Todo mundo, sim, sim. Tinha uma galera. Isso é muito concurso, anos 90, anos 2000, que o pessoal ia com torcida, faixa, foto, né? Foi assim também. Foi. Não podia faixa. Era mais social, assim, no sentido das pessoas sentadas em mesas, acompanhando. Já na eliminatória do Estado, sim. Daí era numa arquibancária, daí a galera gritava e alucinava e coisa e tal. Mas aí não. No Brasil, não na eliminatória nacional, não. E aí eu ganhei. Aí depois eu fiquei sabendo que eu ganhei de Miss Simpatia. Só que não me deram. Mas eles explicaram por quê. Perguntar dois títulos. Isso, porque duas faixas, não sei o quê. Ia ficar complicado. Mas aí eu pensei, ah, pelo menos esse aí eu tinha certeza. O de Miss Simpatia. E aí comecei a me preparar pra ir pra Itália. Só a ganhadora, só a rainha. Só a rainha. E a Itália. Sim. Só a rainha. A Miss Itália Brasil, chamada. E aí eu comecei a estudar italiano. Porque era um concurso cultural. Um concurso cultural também. Um concurso cultural. Não era só de beleza. É. Na verdade, esse concurso, ele prima pela cultura, pelas origens. É um resgate do passado. Eles têm lá na Itália, eles fazem o concurso Miss Itália da Itália, igual aqui tem o Miss Brasil. Mas o Miss Itália Nel Mondo é exclusivo pra descendentes de italianos. Então, pras mulheres descendentes, né? Pra imigrantes. Então, é cultural, porque tu tem que fazer toda uma prova de que tu faz parte das origens. Tu conhece essas origens. E aí tu chega lá, tu tem que falar italiano. E tem perguntas voltadas também a essa matéria. Não é só caminhar, desfilar, olhar corpo. Não, não é isso. E aí foi, né? E aí foram... Aí eu comecei a me preparar no Brasil. Mas eu tinha certeza que não ia dar nada, né? Mas eu também não queria passar vergonha, porque todo mundo ia assistir. E aí eu fiz aulas de italiano, fiz aqui, fiz em Bento, fiz aulas de passarela. Mas assim, ó... Sempre mentorada pela Dolores. A Dolores, sim. A Dolores. A Dulce Tartarotti, já falecida. Ai, teve tanta gente de Farroupilha que me ajudou. A Salete, que foi a pessoa que me convidou pro primeiro concurso, pro Soberana de Farroupilha. Foi ela que me convidou. E aí, assim, ó... Todo mundo ajudou. Era um negócio que todo mundo colaborava com um pouquinho. As lojas me deram roupas. Ai, todo mundo participou, sabe? Porque, pensa... Eu estudava direito na Unicinos, mas ao mesmo tempo o meu mundo era o CTG. Eu dançava com uma turma. A gente ia pra rodeio de tênis todo o tempo. Né, sapateando no meio do mato e coisa e tal. E aí, de repente, tu tem que... Nem de salto eu sabia andar. Eu não sabia nada. Aí, ensaia. Ensai no corredor da casa. Ensai na garagem. Ensai. Ensai. E muito difícil, porque quando tu não tem... Eu tinha recém feito 18 anos. E é diferente. 18 anos... Há 22 anos atrás. E 18 anos hoje. Hoje, tu pega qualquer menina de 18 anos e ela tá pronta, né? Ela tá pronta, imponente. Caminha de salto, que é uma beleza. Naquela época, eu usava tênis, como eu te disse, sempre no mato, CTG, dançando, vestido de prenda. Eu não sabia nada disso, desse mundo glamuroso. Pois fui, né? Mas, ai, guria, todo mundo ajudava. Era gente que me emprestava casaco, porque eu não tinha essas cores. Era gente que me emprestava vestido longo. Era gente que nos... Todo mundo ajudava. Ai, foi tão especial. Assim, eu posso dizer que farroupilha na hora que tu chama, que tu precisa... E até hoje continua. Até hoje. O pessoal ajuda. E aí, eu me preparei aqui e fui pra Itália. Lá tinha... Agora, não lembro-se. E quem que foi com você pra Itália? Pra Itália foi a Dolores, que era a primeira dama. A Elaine, que era a secretária de Educação e Cultura. A minha mãe. A minha mãe ganhou a passagem. Eu ganhei a passagem, minha mãe ganhou a passagem. Pra te ver, né? Eles valorizavam tanto que eles, inclusive, davam a passagem pra mãe da candidata. A mãe, um acompanhante, né? Pouquíssimos pais, pais no sentido de homem, foi. Era sempre mãe acompanhando a filha. Nós ficávamos num hotel e as mães em outro hotel. E a gente passou... Em que cidade da Itália? Salsu Maggiore Terme. Fica na Emília Romanha. É do ladinho de Parma. Parma é mais conhecida. Salsu Maggiore tem águas termais. Então, vai turista de tudo que é lugar do mundo. Muita gente frequenta. E aí, lá na Itália, é um negócio surreal. Porque tem gente... São senhores mais de idade que procuram aquela cidade. E tem muito turista que vai pra lá só pra ver as Misses. Porque não eram só as Miss Itália Nel Mondo que estavam lá. As Miss Itália da Itália também. Porque daí, o Miss Itália da Itália, na época, era muito forte. Era assim, cem candidatas. Cento e tantas candidatas. Todas as regiões tinham representantes. E todos os... Ah, eu digo velhinhos, mas é carinhoso. Eles iam lá pra ver. Pra prestigiar. Porque daí elas passavam na rua, eles abanavam. Assim, o pessoal fazia a fila pra ver. E teve algum momento nessa tua ida à Itália que... Meu Deus, cheguei, eu tô aqui, foi no aeroporto. Teve uma caída de ficha, assim, em algum momento? Não. Não. No sentido assim... Eu nunca tinha viajado de avião. Eu nunca tinha saído do Brasil. Mal é mal saído do Estado. Aí, chego na Itália, só que, guria, era tanta informação. Era tudo tão novo. Era... Que eu não conseguia... Só ia. Só ia no ritmo. Só no fluxo. Só ia no fluxo. Só seguia o fluxo. Bem, isso aí. Então, uma pena que eu não... Não deu tempo pra parar e pensar. Não. Eu não tive consciência, sabe? Quando tu tem consciência de tudo que tu tá vivendo, não. Eu não tive porque não dava tempo. Só ia seguindo. Só ia. Só porque cada pouco era uma novidade diferente, uma coisa diferente. E uma pessoa falando uma língua diferente. E eu tendo que fazer uma atividade diferente. Então, realmente, eu só ia. Só ia. E aí, então, foi tua mãe, a Dolores, a secretária, então... E elas ficaram num hotel diferente. Elas ficaram num hotel e as candidatas em outro. Era na frente, era próximo, mas a gente não tinha contato com elas. E aí que vem a situação, né, da tecnologia. Naquela época, não tinha celular. Eu não lembro se elas, por serem de outros países, mais... Mas eu acho que não, cara. Eu acho que não tinha mesmo. Não tinha telefone quentinho. Eram poucas pessoas que tinham celular. E aí eu poderia, né, chegar... Então, eu cheguei, a gente ficou confinada. Elas nos viam quando a gente passava na rua pra ir pra algum lugar. Eu poderia mandar um WhatsApp e dizer, Oi, mãe, eu tô viva. Olha a minha cara, né, tô acabada. Mas não dava. Não tinha essa possibilidade. Mas também não se sentia muita falta, porque não era que você estava privada de ter. É que não existia, né? Não, a gente não conhecia essa ferramenta, né? Hoje eu penso que eu acho que a gente, naquela época, aproveitou muito mais, fez muito mais amizades, porque a gente não tinha essa ferramenta celular. Eu acompanhei, só fazer um parêntese, eu acompanhei a Renata, que participou do Miss Rio Grande do Sul Bay Emotion. E assim, ó, a gente chegou no concurso, foto, já postamos, aí todo mundo já sabia que ela tava no concurso, o concurso tava começando e tá, e tá, e olha a cara, ela tá bonita, e tá linda, e na minha época não tinha isso. Meu pai ligava pra minha mãe, aliás, a minha mãe ligava pra ele, e dizia, tá tudo bem, mas ele não me enxergava. Entendeu? A gente não tinha essa possibilidade. As fotos, tu comprava ela impressa. Os fotógrafos batiam foto, a minha mãe foi comprando e tal, porque todo mundo batia muita foto, mas não era digital, né? E aí o concurso lá, foi em várias etapas, como é que ele aconteceu? Então, lá no dia, a gente se prepara uma semana inteira. Aí a gente grava uma dança, daí ensaia, 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 grava tal da dança. Aí a gente ensaia vários momentos que vão acontecer no dia, que chama a grande noite, a gente ensaia. Mas tem filmagens que acontecem, gravações durante a semana. E tudo isso já sendo avaliadas? Já sendo avaliadas. E eu nem sabia quem eram os jurados. E também eu nem tava dando muita bola, porque... Já achava que não ia dar. Não, né? Eu tava lá, eu tinha que aproveitar, fazer bonito, e eu tinha pra mim assim, ai, todo mundo vai me ver, eu não queria passar vergonha. Eu só não quero passar vergonha. Eu só não queria passar vergonha, eu queria caminhar direitinho, não escorregar e tal, ficar retinha. Porque como eu sempre fui muito alta, eu tinha muito problema de ficar corcunda, né? E aí, ai, eu tenho que ficar reta, tenho que respirar, sabe? Então, mas sim, certamente várias pessoas... Depois eu vi lá jurados que estavam com a gente durante a semana, mas eu realmente não sabia. E aí foi acontecendo o concurso. E aí uma integração com as meninas muito legal. Porque a gente não tinha com quem falar, era nós e pronto. Então eu, no quarto, eu fiquei com uma menina da República Dominicana, que ficou em terceiro lugar. Ai, a Lini era tão legal, porque eu aproveitei, assim, com as meninas, eu aproveitei muito. E você tem contato com alguma delas ainda? Tem, tem. Graças a Deus existe o Facebook, o Insta, então a gente se acompanha. Aham, quase todas. É bem legal. Claro, eu não entendo o que elas escrevem, porque tem umas lá que não entendo nada, mas, enfim... Eu enxergo elas e vejo a evolução delas, sabe? Família. Quando tem família, é, eu vejo que elas têm filho, que elas casaram. Aí isso é bem legal. E aí a grande noite, né? Como foi? Ai, daí a grande noite. Eu teria que te contar só coisas boas, né? Mas as coisas ruins também fazem parte dos momentos bons. E aí, tá, daí o meu cabelo... cada uma tinha um cabeleireiro. Aí o... me penteou e ele me fez um topetão gigante. E aí eu não consegui entender que como eu sou uma pessoa grande, eu preciso ter a cabeleira gigante pra, na câmera, ficar toda proporcional. Ai, cara, ele me levantou assim, um cabelão e eu odiei. Aí eu fui pro banheiro e comecei a chorar. Aí apareceu uma mulher que era jurada, nem sabia que ela era jurada, e ela dizia pra mim, ela falava em inglês, ela dizia que eu tava bonita. Aí eu dizia que eu tava horrível. Ela dizia, não, mas tu tá bonita, não mexe. Eu tô horrível. Eu molhava com os dedos, fazia assim. E tentava abaixar o cabelo e mesmo assim, se tu olhar na filmagem, continua alto. Mas eu entendi. Era pro meu bem, sabe? E aí, na noite, aí começou a acontecer o concurso. E eles eliminavam 10, eram 30. Eu não lembro se era 30 ou 32, eu acho que eram 30. E aí eliminavam 10, depois eliminava mais 10. Só que nisso, eu falo muito rápido, né? Mas assim, a gente também fez ensaio com os Mister. Os Mister da Itália. Depois do meu concurso, logo depois, quando terminou o Miss Italia Nel Mundo, aconteceu o Mister Itália. E eles desfilavam com a gente também. Eles nos acompanhavam numa entrada de vestido longo. Aí eu tinha o meu, né? Daí a gente entrava e tal. Aí chegava na ponta, assim, da passarela. E eu, tu dava um beijo na bochecha, fazia a performance que tu quisesse fazer. Aí foi essa a entrada. Aí depois tinha a entrada com um maiô, com uma canguinha amarrada. E aí desclassificava algumas também. Sobravam 10. Essas 10, 5, formava dois grupos de 5. 5 tinha que cantar uma música e 5 outra música. Pois então, foi a música. E depois teve uma entrevista dessas 10. Quando eles mandaram a ficha da entrevista, quem preencheu pra mim foi a Dolores. E eu nem tenho vergonha de dizer porque eu não sabia falar italiano. E a Dolores, uma pessoa extremamente culta, né? Ai, Guria, ela escreveu tão lindo. E eu não achei que eu fosse chegar nas 10. E aí eles começaram a me fazer perguntas. Com a ficha que ela... E eu pensei, tá. Mas eu respondi o que eu achava. Só que eu também não entendia direito o que eles falavam. Porque ainda que eu tivesse estudado italiano, eu não entendia direito. Aí eles perguntaram... Teve uma pergunta aí. Eles perguntaram se eu tinha namorado. Eu disse que não, mas eu tinha. Mas eu não entendi. Eles falaram fidanzato. E eu pensei, cara, o que é um fidanzato? E eu pensei, eu digo sim ou não? Aí eu disse, não. Tá. Daí saiu lá no jornal que a Miss Itália falou que não tinha namorado, mas tinha namorado. Aí já vira manchete. Sim. E aí perguntaram do CTG. Perguntaram as danças. Perguntaram o que eu estudava. Até que foi tudo tranquilo. Com exceção dessa palavra aí fidanzato, que eu não sabia o que era. E que nunca vai esquecer. E graças a Deus não perguntaram mais coisas que a... Não, nunca mais vai esquecer. Porque eu tenho certeza que a Dolores respondeu de forma, sim, impecável, mas que tava bem longe de mim, né? No sentido de saber falar da forma que ela falava e se expressava. Aí das 10, eliminaram e sobraram duas. Eu e a menina do Canadá. E aí, Guria, olha que loucura. Porque na quinta-feira eu tava muito triste. Porque... Ah, eu tava muito triste porque... Ah, eu tinha 18 anos. Mas aí eu tinha problemas, assim, enfim. Eu tava muito chateada. Eu tava entristecida. Já tava cansada. Porque é muito cansativo. Acorda cedo. Vai dormir tarde. E aí saiu no jornal, assim. Brasile e Canadá sono favorite. E eu pensei... Não. Não. A Dolores pagou pro jornal. Eu tinha certeza que a Dolores tinha pagado. O jornal italiano. O jornal da Itália. Ela disse, só o soma de hora. Eu tenho ele. E aí todas as gurias diziam, olha aqui, olha aqui. Tu vai ganhar, tu vai ganhar. Eu falei, imagina, eu tenho certeza. Aí eu pensei, eu tenho certeza que a Dolores pagou. Ela pagou pra eu sair no jornal. Só pra galera achar que eu vou ganhar. E foi, né. Eu continuava com aquele pensamento. Num momento eu falei pra minha mãe. Mãe, eu acho que a Dolores pagou. E ela, não. Como é que ela vai pagar aqui na Itália? Vai procurar o pessoal. Falei, não mãe, eu acho que a Dolores pagou. Mas ficou assim, né. Aí ficamos as três. Eu, República Dominicana, que era minha colega de quarto. E Canadá. A República Dominicana foi eliminada. E sobrou eu e o Canadá. E aí sentamos assim. E aí ele deu uma poesia pra ela e uma poesia pra mim. A gente tinha que declamar a poesia. E eu nunca tinha declamado. Porque no CTG a gente declama, né. As gurias declamam muito. Eu sempre assisti as prendas declamando. Mas eu nunca tive coragem. Porque eu tinha medo de esquecer alguma parte. De não conseguir decorar. Agora é o momento pra começar. E aí tá com o papelzinho aqui. E eu pensei. Agora eu vou meter uma declamação aqui. Porque... É hoje. É hoje. Nossa. Aí ela falou. Ela olhava pra câmera. E lia. E olhava. E lia. E eu olhava pra ela e pensei. Eu não vou conseguir fazer o que ela tá fazendo. Porque eu não sou. Essa sensualidade que ela tinha. Essa beleza. Eu não tinha. E aí eu botei o meu papel. E a minha... E ele trocou as poesias. E a minha poesia era mais assim. Ela dizia assim. Que a bela... A bela mocinha vem da... Vem da campanha... Vem da floresta. Com um maço de flores. E era bem bonitinha assim a poesia. É esmeguinha. É isso aí. Depois eu coloquei aqui. Comecei a encenar com os braços gigantes, né? Comecei a encenar. E coisa e tal. E tinha os monitores. Porque tinha televoto. E aí eu via. Eu e ela. A gente tava com o mesmo patamar de votação. E aí quando eu comecei a declamar. E aí eu me enganei. Sem querer botar a língua pra fora. E dei risada. E continuei. E eu vi que começou a subir. Não, deixou a pateca cair. Não, não. Porque eu tava achando... Bem, na verdade, eu não tava nervosa. Eu tava achando engraçado a que ponto eu tinha chegado de fazer aquilo. Porque afinal eu tava na televisão. Era segunda colocada. Querendo ou não, eu ia ser segunda colocada. Se eu perdesse. E aí... E aí eu tava... E aí eu tava tocando terror naquela poesia. E aí eu vi. Só que aí quando começou a subir. Porque era com voto de casa. O 0800. Lógico que era 0700. Ah, não me lembro. Aí eles viraram a TV e eu não enxerguei mais. Mas ainda assim eu vi que eu tinha crescido. Mas eu pensei... Isso não quer dizer que eu vá ganhar, né? Aí estávamos nós duas e tal. E daí perguntam uma coisa. Então o voto final era das pessoas de casa. Tinha. Muitos jurados. Uma até era... Lembra daquela loirinha que foi namorada do Ronaldinho? Suze. Suze embaixadinhas, não? Antes dela. Ah. Suze. Ela era atriz. Enfim. Ela era uma atriz brasileira que tava lá. Eu tenho foto com ela. E ela era uma das juradas. Tinha muitos jurados presenciais. Mas tinha também o televoto. E aí... Foi, né? Aí chegou... A gente recitou cada uma a sua poesia. Aí ele fez mais algumas perguntas. O que que tomava de café da manhã. E... Mas, guria. Ainda assim... Eu lá do lado dela... Eu pensei... Ah, eu tenho certeza que eu perdi. Eu tinha certeza que eu tinha perdido. E aí tá... Daí entra comercial. Daí eles colocam mais alguma coisa que a gente tinha gravado durante a semana. E foi a evolução do concurso. E aí nisso... Chegam... Entram todos os fotógrafos. Porque, por exemplo, a minha mãe, a Dolores, a Elayna... Elas tiveram que assistir do lado de fora. Junto com o representante do Brasil. Eles organizam mesas. Então, cada país tem a sua mesa. Mas lá dentro é só as candidatas mesmo. Dentro de um castelo. Só as candidatas. Não tem ninguém. Então, na hora do anúncio... Eu vi que... Enfim, vamos ter imagens. Focavam bastante em você. Então, você já sabia que poderia ser você ou a Miss Canadá. Era isso? Sim, porque depois do... Aconte... Então... Estávamos em três, né? Nas dez. Aí foram eliminando. Aí sobraram três. Eu digo três porque a terceiro lugar foi minha colega de quarto. E eu aprendi muito com ela. Cara, eu chegava no quarto. Ela estava com as pernas para cima descansando. E... Sabe? Circulando sangue. Eu olhava. E aí eu tentava também, né? Metia as pernas assim. Acordava toda torta. Com uma perna para cá. Outra para cá. E eu tentava. Eu acho que eu aprendi muito com elas. Porque elas estavam lá para participar e para ganhar. E eu acho que eu estava lá assim... Vamos ver no que vai dar, né? Vou fazer o melhor possível, mas eu sei que não vai dar nada. Tá. Daí esse terceiro lugar foi eliminado. Aí sobrou eu e Canadá. Aí eu e Canadá... Aí fizeram... Aí a gente teve que recitar poesia. A gente teve que conversar, falar sobre coisas. Você tinha... O que tomava de café da manhã. Perguntas aleatórias, assim. O que estudava. E aí depois, na finaleira, colocaram ela do meu lado para esperar o resultado. E aí entraram todos os fotógrafos. Que não era dois e três. Era uma montoeira de fotógrafos. E aí todos eles miraram para mim. Só que eu pensei... Eles querem ver a minha cara porque eu perdi. Decepção. É. Eu tinha certeza. E daí eu olhei e pensei... Bah, eu perdi. Ah, eu perdi, eu perdi. Mas também eu nunca achei que eu ia ganhar, né? Então... Aí eles focaram em mim. E aí eu pensei... Eu não posso fazer uma cara feia quando disserem que ela é vencedora, né? E aí eu fiquei lá. Com aquela cara de cenoura parada. Só que aí... Ai, não sei, sabe? Todo... Muita gente olhando para mim. Não eram mais só os fotógrafos. Eu olhava, os jurados olhavam para mim. E todo mundo olhava para mim. E aí eu pensei assim... Será que eu ganhei? E aí quando ele falou... Porque daí... Só nas duas. Quando ele falou que a vencedora era... Quando ele falou era, daí eu comecei a chorar porque eu já sabia que era eu. Tipo assim, eu não sei. Entrou um troço em mim e eu sabia que era eu. E aí eu comecei a chorar. E quando ele falou 26, eu já estava chorando. E... Foi... O sentimento que jamais esquecerá. Não. Jamais. Porque... Quando tu vai para um negócio... Eu acho que é como... É como uma viagem, né? Tu vai sem expectativa nenhuma. A chance de se deslumbrar... E de gostar é muito maior, né? É, é gigante. E aí... Nossa... É indescritível o sentimento porque... E a chegada, a volta farroupilha, como foi? A volta foi maravilhosa. Não. Aí eu estava voltando que nem um trapo, né? Tu bem sabe que a gente está cansado de qualquer viagem. Até dentro do Brasil tu volta que é um trapo. Toda essa tensão, né? Sim. Muito cansada. E aí eu cheguei em São Paulo. A gente ligou para casa. Porque não tinha celular, né? A gente ligou para casa e... Não me lembro quem falou e disse assim... Ah, o Rudjalva, vem, se organiza. Porque eu não era uma pessoa que andava maquiada, arrumada. Eu andava de tênis, abrigo, daquele jeito, né? Com o cabelo penteado e olha lá. Aí disseram, vem arrumadinha porque vai estar todo mundo te esperando. E aí eu fiquei com aquilo todo mundo te esperando, mas eu não tinha noção de o que era todo mundo me esperando. Aí... Todo mundo CTG, os amigos. É, eu pensei, é, meus vizinhos, né? Que estavam torcendo muito. Aí eu fui no salão lá em São Paulo, coloquei uma roupa, porque daí eu tive que assinar um contrato com uma grife italiana, né? Que patrocinava o concurso. Que esse casaco, olha, aqui ó, ele é daquela grife. Nossa. É, tenho até hoje. História. Sim, 22 anos. E aí eu me arrumei e quando eu cheguei em Nova Milano eu já tive uma surpresa linda. Toda a escola Santa Cruz, eles estavam todos lá na praça do Centenário da Imigração. italiana e era um monte de criança e eu olhei aquilo e pensei, é pra mim tudo isso? E aí tinha cartaz pra mim e eu fiquei meio abobada. Ai, sabe? Por isso, é ruim porque é muita coisa e tu não consegue viver com, assim, profundamente tudo que tá caindo pra ti. Sim. E aí eu abracei um monte de criança e coisa e tal e tal e fotos e aí segue. Chegamos aí no centro de compras e falei, ô, pilha, um monte de gente. Teve bombeiro. Teve bombeiro. E aí eu fiquei mais apavorada ainda, né? E aí chegou o caminhão de bombeiro, aí subi no caminhão de bombeiro, aí passei pela cidade e aí todo mundo me abanando. Ai, foi tão lindo, foi tão emocionante. Foi lindo. Foi assim, ó. Foi lindo. E pra, olha, poder te contar isso durante 22 anos é muito especial. E aí a gente passou por várias... E as pessoas também que estão nos assistindo saberem, né? Porque muitas pessoas não têm essa dimensão, né? Ah, e depois eu vou te contar da diferença de fuso. E aí a gente passou pela cidade por várias ruas e aí a gente chegou na minha rua. A minha rua, os meus vizinhos tinham arrumado tudo com bandeirinhas. Aí tinha RBS, aí tinha rádio. E aí, nossa, tu sai assim de uma surpresa maravilhosa, tu entra em outra e outra e aí tu não conseguia nem respirar e daí de noite já tinha uma festa pra mim no Parque dos Pinheiros pra me receber e aí foi muito intenso. E te abriu muitas portas depois disso? Como é que foi o depois, assim, quando a poeira deu uma baixada? É que o que acontece, como eu fiz um contrato com essa grife, porque era imposto isso. Eu só podia usar a roupa deles e eu só podia fazer as coisas que eles autorizavam. Isso era bem difícil. E ser jurada de um concurso. Eu era convidada pra muito concurso, ser jurada. E tudo isso tinha que pedir autorização pra eles, tudo. E esse contrato valia por muito tempo? Não, era um ano. Só que te limita muito, né? Sim, era um ano que muita coisa tava acontecendo. É, então, porque na verdade, depois que eu assinei o contrato, eu tinha que ter ficado na Itália, né? Já tinha, eu desfilei na Itália, mas mesmo assim eu já tinha viagem comprada pra ir pra Alemanha trabalhar. E depois eu ia ter que ficar trabalhando com eles pela Europa, porque a marca é forte na Europa, eu ia ter que ficar. Mas aí eu não tava preparada psicologicamente. E como é que foi dizer não? Foi libertador? Foi um alívio? Não, foi sofrido. Foi sofrido porque eles não aceitavam, não. Tu tem que ficar. E eu dizer, eu preciso ir embora, eu quero ir embora. Tô sofrendo aqui, eu quero ir pra casa. Eu quero ver meus amigos, quero ir pra casa. Quero ir pro CTG. É, eu quero ir pro CTG aí, mas mudou tudo, né? Só na minha cabeça eu achei que tudo ia ficar igual, mas não dava mais pra participar. E não, aí eu voltei pra Farroupilha, aí eles deixaram, mas ficaram, assim, ficou um negócio meio quebrado entre a gente. Eles não gostaram. Aí eu voltei pra Farroupilha, aí depois, em função do concurso, eu fui pra Cuba, pra um congresso dele, Italiane Nel Mondo. E aí lá eu conheci vários italianos, lá eu conheci um furacão que eu vivi, né? Aí depois eu fui pros Estados Unidos, representar a Rai International no dia de Cristóvão Colombo. É um desfile que tem na 5ª Avenida. Aí foi bem emocionante também, foi bem legal. Muita gente, muita gente de todos os países lá assistindo. E aí depois eu fui pra Argentina, fui pro Uruguai. Tudo a convite deles. Sim, sim. Pelo concurso. Isso, isso. Porque aí qualquer evento de italiano, naquela época era diferente. Qualquer coisa de italiano, qualquer reunião, pra eles ter a presença da Miss, da Vice, Miss, de qualquer pessoa que tivesse só concorrido era muito importante. Eles pagavam, sempre pagaram, pagavam todas as despesas porque eles queriam a presença. Eu não acrescentava em nada, né? Porque era só a minha presença, mas eu tava lá junto e eles sempre faziam referência. Estamos com a Miss Itália no Mundo, 1998, que aqui engrandece nosso evento e coisa e tal. E aí sempre, sempre, pra eles era importante. Tanto que teve uma vez que eu fui pra Itália, foi um consórcio turístico que me levou. Então você visitou a Itália no primeiro concurso? Em 98. Em 99 eu fui passar a faixa. Em 2000 o concurso fazia 10 anos de história. Daí a Itália pagou pra gente ir pra todas as 10 desfilarem. Daí eu fui de novo. E depois eu fui, depois eu acho que em 2002. Eu não me lembro o ano que eu fui. Mas aí eu fui porque esse consórcio de turismo me levou. E levou também a Miss de 95, que é de Caxias do Sul. E pra gente fazer foto, enfim. Numa festa deles, que eles fazem uma festa assim na rua, a gente tá lá presente. E o que é a Rudialva de hoje, diria, pra Rudialva de 18 anos na Itália? Olha, hoje eu tenho consciência de que eu podia ter feito mais. Podia ter aproveitado mais. Podia ter sido mais. Mas eu não tinha condição psicológica pra tudo isso. Hoje eu daria uma força nesse sentido. De mostrar um mundo que existe, um mundo que tu não pertence. Mas que tu pode entrar nele, sabe? Eu tive, tinha Dolores, tinha minha mãe. Mas a minha mãe também. A minha mãe, ela me apoiava no que eu decidisse. Mas eu acho que sim. No fundo, todo mundo pensava. Por que que ela não fica? Por que que ela não vai? Por que que ela não acontece? Seria o sonho de muitas meninas da tua idade, né? Mas eu não tinha condição psicológica. Que bom que tu teve essa consciência de dizer não também, né? Disso eu tive consciência. De várias outras coisas, não. Mas disso eu tive consciência de que eu não tava preparada psicológica. Eu não tinha. Eu sofria, sabe? Assim, é tão lindo ganhar o concurso. Foi tão especial. Mas ao mesmo tempo, eu tava sofrendo. Eu precisava voltar pro Brasil. Eu precisava falar com a minha família. Com pessoas que falassem português comigo. Dar risada com pessoas normais, entendeu? Tipo que a tua família, né? É. Não que as pessoas de lá não fossem normais. Mas é diferente, né? Quem tava lá, tava lá com um objetivo. Com um foco. Queria ganhar o concurso e pronto. E queria acontecer, queria virar uma atriz. Queria virar uma modelo famosa. Que não era o teu objetivo. Não, não. E olha que engraçado com o meu pai. Então aqui, passava pela TV a cabo. O pessoal aqui assistiu como? TV a cabo. Mas quatro horas. Agora eu não me lembro se eram quatro ou cinco horas depois. Então lá o concurso já tinha acabado e eu tinha ganhado o concurso. Aí a minha mãe ligou pro meu pai e ele falou, mas aqui nem começou a passar. Como assim ela ganhou? E aí, sabe, foi muito... Foi spoiler mega. Foi, foi. E aí o meu irmão, ele tava com o pessoal do CTG, eu acho que em passo fundo. E aí lá foi da mesma forma. Tua irmã ganhou? E aí ele falou, como assim? Como assim? Não, ela ganhou o concurso. Sabe? Então algumas pessoas já sabiam antes de passar. Quando terminou, eu acho que a Dolores deve ter ligado pro Rogério da Espaço. Porque ele acompanhou bastante, assim. Ele foi muito atuante. Ele buscava informação de saber como é que tava a Rujalva na Itália, a evolução. Da representante do Brasil. E aí eu acho que a Dolores também deve ter ligado. Daí foi meio rápido, mas é que não tinha nem começado. Sim. Entendeu? Sim. Rujalva. A gente tinha tanta coisa a mais pra falar, mas nosso tempo, infelizmente, hoje acabou. Eu falo, né? Eu falo. Ai, mas já te convido pra uma próxima oportunidade a gente conversar sobre maternidade. Que eu acho que é a nossa maior viagem, né? Como mulher e como mãe. E pra contar, enfim, toda essa tua trajetória depois do concurso. Já te convido pra uma próxima oportunidade de conversar de novo. E quero te dizer, muito obrigada. Obrigada por ter me convidado. Foi muito bonito pra mim relembrar uma história de 22 anos atrás. E com certeza algumas pessoas mais antigas, né? Mais ou menos da minha idade. Elas vão lembrar, vão relembrar. E vai ser muito bonito pra várias pessoas. Te agradeço, agradeço o espaço, a oportunidade. Tá bom. E agora a gente vai ficar com imagens do concurso. Muito obrigada a todos.